E olha aí o grande assunto das resenhas, olha aí o artilheiro da competição, será que ele guarda hoje? Alô, alô Brasil, estamos chegando! Bielefeld na Alemanha, palco do jogo é a Schuko Arena, vamos nessa, daqui a pouco tem bola rolando. É comigo, Gustavo Villani, e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. Hoje temos o jogo de volta das semifinais, é o jogo decisivo, vale vaga pra final. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. A torcida comprou o ingresso hoje, já esperando a classificação. Eles venceram o jogo de ida por uma grande diferença no placar. Agora é só se concentrar e manter a qualidade do jogo, pra garantir a vaga na próxima fase do mata-mata. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. Caio, eles entram em campo num 4-1-2-1-2, entendeu? Uma formação versátil, mas que exige muito dos três meias de frente. Com um volante só, você corre o risco de perder o meio de campo. Do outro lado, time também pronto, escalado. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Apinta o árbitro, começa o jogo, vamos nessa! Bora, Villani! A bola saiu pela lateral. Sobra campo pelo lado. No limite, mantém o jogo, pode elevar perigo. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Toca, sofre o corte. Livre, pode descer pro ataque. Parou, parou! Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. Já sobe a placa, ele se machuca. Vai ter que sair, Caio. E nesse caso, o técnico ficou sem opção mesmo. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Que ponte sensacional de cinema! Linda defesa! Escandeu cobrado na área. Salva a defesa, Caio! E essa é pra comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Jogo parado, já temos falta por aqui no comecinho. Leu bem a jogada Intercepta a bola Já passou de passagem Cruzamento pro miolo da área Saiu bem, pega a bola Sem problema Erra na saída de bola Foi limpo na bola Fenomenal Aponte do goleiro incrível Já parecia vendido no lance Ele se recupera Toma a bola dentro A chance Pegou mal Ela sai pela linha de fundo Ele volta na bola Vantagem, marca a falta Vai ganhando o campo Pra mandar pro gol Pressão Recupera a bola no ataque É desarmado Passou mal A defesa retoma O zagueiro tá sem pai nem mãe A posse da bola muda de lado Segue o jogo Segue o jogo Árbitro da lei da vantagem Tá na cara do gol Valoriza, espera a jogada Gol Pra tirar o zero do placar A pressão no campo de ataque e o erro da defesa na saída de bola criaram a oportunidade perfeita Claro que é dar em gol Claro que é dar em gol Anote aí o placar agregado 4 a 0 Boa bola pra correr Boa bola pra correr Pegou Pegou Cortou pressão no ataque Que bola enfiada Defendeu Olha a sobra Gol Olha aí o replay A finalização tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro conseguiu fazer um milagre Deu mole Deu azar Que a bola sobrou de novo pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão fez o que pôde E o jogo vai continuar com o placar agregado agora 4 a 1 Tocou nele e saiu Arremesso marcado No mano a mano Pra fazer Na trave Tá viva Atenção Bateu Inacreditável Uma defesa A bola desviou Eles vão ter arremesso Arremesso ruim Facilita a vida do adversário Saiu É lateral Teremos mais 2 minutos Pra bola parar de rolar Dali pode até cruzar Não quis nem saber Afasta o cruzamento Dali Se estica O goleirão E defende Que defesa Sensacional Elasticidade pura Joga limpo Joga sério Afasta dali Apita o árbitro Encerra o primeiro tempo Por enquanto Tudo igual 1 a 1 Intervalo de jogo Quero ouvir o comentarista Caio Ribeiro E o empate Como é que tá Caio Vilani A gente teve muito equilíbrio Em campo Tanto na posse Quanto nas finalizações Acho que os técnicos Tinham que tentar algo diferente Pra vencer esse jogo Apita o árbitro Começa a etapa complementar Últimos 45 minutos Vamos ver como os times Se comportam Tira Sem falta Tem campo Vai conduzindo Cruzamento Miolo da área Tava de olho Deu bote Sem antecipe Corta Bote preciso Sem pênalti Dá pra ouvir Que a torcida Não gostou Da decisão Da arbitragem Vilani Estão revoltados Saiu Teve o toque Arrebesso Foi falta O árbitro Aplica a vantagem Vamos pro jogo Atravessa a marcação Nas mãos do goleiro E aponta O árbitro É outro pênalti Não tem do que reclamar O árbitro se aproxima E mostra o amarelo Falta pra cartão Dentro da área Pênalti discutível O jogo tá parado Vai subir a placa Temos substituição Bate pra fora Ele buscou O canto Tirou demais Caio Exagerou na cobrança E acabou batendo Pênalti pra fora Vilani A avenida aberta Pra ele Pelo lado Na ponta É pra cruzar Corta bem O cruzamento Arrepia dali Recupera A bola na área Saiu bem Pega a bola Sem problema Desarmar a moral Pra ficar com a bola No ataque Sem problemas Para o goleiro Livre, livre Quero ver Parou, parou Volta aqui Garotão Onde é que você vai? Impedimento marcado Impedimento marcado Boa bola Enfiada E é pênalti Mais um pênalti dado A defesa reclama muito Vem cartão amarelo Cartão perfeito O pênalti foi claro A defesa não tem do que reclamar Para do goleiro Olha só o rebote Pode levantar da área A chance Pra fora Ele tentou o golaço Alavê Beto pegou ela no ar Bateu pra fora Grande Bebeto O rei do vôleio Grande Bebeto Domina, domina bem Ignora a marcação Olha só Olha só Dá até pra cruzar dali Olha o cruzamento pra trás Vai bem e faz a defesa Intercepta a bola no ataque Chegada dura E é falta Ele já tem cartão Foi imprudente Ele tava pendurado Vem do cartão vermelho Não precisava correr risco Vilaner Agora todo mundo vai ter que trabalhar mais um pouco Porque o cara pisou na bola Foi pro chuveiro mais cedo Cobrou direto pra fora Sem nenhum perigo Caio Essa aí saiu longe Vilaner Tem que dar uma calibrada no pé Faltou precisão na cobrança Reposição ruim Vem perigo Arriscou Optou pelo carrinho E na área Já retoma a bola do campo inimigo Pra fazer E é pênalti Não tem limite pra pênalti O árbitro aplica a regra Ponta Marca fatal Ficou fácil de marcar Falta clara no carrinho Não gostou desse amarelo treinador E deixa claro Olha a irritação dele ali na beira do campo Bateu pra fora Perdeu o pênalti Tentou tirar demais E acabou mandando pra fora O goleirão me entregou Saiu Apinta o árbitro É pênalti De novo Fez falta na área Foi pra cartão E vai ser expulso Deixou o time na mão Foi imprudente no lance Gol Pênalti bem batido Ele mete no gol Se fosse um pouquinho mais pro meio do gol A defesa tinha saído Foi uma cobrança No limite Temos 4 a 2 Na soma dos placares Show Um show no toque de bola Envolvendo o adversário Bola de pé em pé Caio Eles estão Aqui não Agora não O doblete estava pronto Vem a defesa Caio Se recuperou Daquele gol que sofreu Pode ganhar mais confiança agora Salve o goleiro O cara a cara Caio Que defesaça A bola veio a queimar roupa E ele conseguiu fazer a defesa Escanteio cobrado Atenção Salve a defesa Caio E essa é pra comemorar Como o gol Vilani Salvou o time Bateu o escanteio Afasta Repio O escanteio Faz a pressão Usa o corpo Teremos 4 minutos ainda por jogar Boa bola por cima Divide Tira a bola Segue conduzindo no ataque Olha isso Olha o gol Afasta mal O cruzamento Segue o perigo Fim de jogo A torcida comemora Pra fazer valer o mando de campo Alô alô final Eu tô chegando Vilani Ninguém entra em campo Pra perder Mas apesar dessa derrota No jogo de volta Eu tenho certeza Que o clima no vestiário Agora vai ser de festa Pela classificação A vaga tá garantida E só resta estudar Os erros de hoje Pra que eles não se repitam Na final Tchau